Agora eu vou chamar a Sinira Dalva, que é doutoranda aqui do Pepegal e membro do laboratório e que escreveu o meu texto publicado na revista A Cidade, o Pensamento Animal e a Poesia, um modo de narrar Boa tarde Vou tentar me acomodar aqui porque eu vou precisar passar os slides Obrigado Boa tarde Eu primeiro quero agradecer estar aqui Agradecer ao laboratório UBAN, a Paula, a Fabiana, todos os colegas e toda a história, todo o percurso desse grupo porque é muito bom poder estar em uma escola de arquitetura e urbanismo e de poesia É assim Isso não é pouca coisa Então eu começo fazendo esse agradecimento Eu vou falar hoje não do texto Eu vou falar da experiência que gerou esse texto Então eu estou também voltando a esse acontecimento aqui E essa experiência que nessa primeira rememoração me faz escrever esse texto sobre a cidade, o pensamento animal e a poesia Ela foi viabilizada por uma residência artística Ela foi viabilizada por uma residência artística que aconteceu em Fortaleza chamada Sala Vazia Lucas, como é que passa aqui? Foi uma residência artística que aconteceu em março de 2019 Que teve a duração de 10 dias E a proposta que eu enviei para a residência consistia em nomear lugares Uma experiência em torno do gesto da escuta Havia um dispositivo proposto Que era errar cotidianamente entre a minha casa, no bairro Praia de Iracema E o local da residência, no bairro centro Havia também uma atitude proposta Que era um corpo atento Disposto à perda e à dissolução E havia também uma metodologia Seria a coleta e justaposição de palavras Através da técnica da montagem Bom, o dispositivo, a atitude, a metodologia Eles se mantiveram ao longo da experiência A sala vazia durante o processo O processo vira uma sala de montagem Que está de cabeça para baixo aqui Não sei porquê E uma sala de montagem dos fragmentos coletados em campo Mas a proposta original, ela desaparece E dá lugar a algo inesperado Então, o que acontece é uma escuta de inúmeras vozes Ao longo desse percurso de 8 a 10 dias Que eu chamei de conceito para múltiplas vozes O recado de Exu Então, o que eu vou fazer aqui é contar essa história Do que eu vivi nesse intervalo de 10 dias E parece que o que eu pude experienciar nesse intervalo Foi a escuta de uma história É a terceira vez que eu conto essa história Na primeira, logo após a residência Eu contei essa história na forma de um boema Que eu chamei de eu, um mamífero Não sei hoje bem porquê Eu chamei desse nome Mas é isso As coisas acontecem mais rápido Do que o que a gente pode entender Então, hoje Eu entendo que Que esse poema Era O que eu entendo hoje Desse poema É que ele era a melhor forma de contar Um concerto Um concerto de múltiplas vozes Doze bichos Alguns poetas Uma revista Um livro Um filme Um museu As banderias de roupa Alguns lugares muito específicos da cidade E o tempo De várias formas De tempo Por isso o recado de Exu Então, o que eu fiz Na abertura dessa exposição Foi contar esse canto Que eu vou recontar agora Mas antes eu queria Trazer aqui a Presença De algumas presenças Que eu vivi durante Esse caminhar na cidade E que hoje Nesse dia de chuva Também me vem à memória Eu vou colocar Pedindo aqui Deixa eu ver se eu consigo Obrigado 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 Amém. 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 Então, como eu dizia o nome do poema, é eu, um amífero. Um escorpião, alguns besouros, um elefante, uma aranhola, uma tartaruga, dois sapos, dois tigres, um tatuí e uma patatina, desta ordem e não apenas esta, e um pinguim, deixar um recado. O recado eu vou dizer, mas antes quero fazer alguns reconhecimentos. Reconheço minha posição de mediação, disso que veio a ser um concerto de múltiplas vozes. Reconheço a disposição do meu corpo. Não é pelos olhos que se escuta, nem pelos ouvidos. Talvez pelos pelos. Isso que possuímos no mais próximo das ondas. Ser onda é a única forma de suportar o aprendizado do tempo. Onda no qual não possuímos mais memória. Os objetos do mundo, diz o poeta Walter Whitman, fluem perpetuamente. Todos estão escritos para mim e eu preciso aprender o que dizem. As coisas carregam palavras, mas se não são vistas, são mudas, como toda matéria parece ser. A desatenção é a primeira etapa da violência. Disse o João Moreira Salles, citando Simone Veio, em texto publicado na revista Piauí, em dezembro de 2018, ano da destruição do Museu Nacional do Brasil. Nós, que vemos o outro nas garras da violência, nós fomos obrigados, primeiro e acima de tudo, a prestar atenção. Disse a Simone Veio. O amigo do João Moreira Salles, no dia seguinte ao incêndio do museu, enviou-lhe a foto de um conjunto de besouros e disse que estava pessoalmente arrasado. Besouros e joaninhas pertencem à ordem coleóptera, que significa estojo de asas, porque estes besouros guardam as asas do povo para o interior de rígidas asas externas, como quem guarda papel arroz. A palavra que os besouros coleópteros carregam é a fragilidade. O João Moreira Salles leu a palavra dos besouros mudos. Os besouros não são muitos. Eles fizeram o João escrever um texto de seis grandes páginas na revista Piauí, o ano em que o Museu Nacional do Brasil foi destruído. Eu cito. Quanto a mim, diria mesmo que o objeto da responsabilidade é o frágil, o perecível que nos solicita, porque o frágil está, de algum modo, confiado à nossa guarda e entregue ao nosso cuidado. Tudo nasce do ato de prestar atenção. Eis o recado dos besouros. Não escutamos as palavras das coisas, como o alto mesmo, nem as palavras dos bichos, como João Moreira Salles. Coisificamos bichos e também pessoas. Assim. Agora estão muitos. Coisificamos a seringueira, a cana-de-açúcar e o café. Coisificamos o rio e o mar, a praia de Iracema, a Sabiaguaba, as tartarugas e os tatuís. Quanto ao elefante, que viajou milhares de quilômetros da Índia à Áustria em meados do século XVI, cortaram-me as patas dianteiras para usá-las como recipientes. Que triste fim, não é? Que triste fim. Confesso, no entanto, que não escutei as palavras de alguns bichos. O escorpião permanece um enigma. Exultei com os tigres, chorei com a patativa e o elefante e descobri que o pinguim é o animal de sangue mais quente. Confesso também que não tenho palavras para o tempo. Penso que vivi mais do que compreendi. Olhei para o passado algumas vezes e ressignifiquei o presente. Reparei no presente e compreendi um passado. Subi na pedra rebolada por Exu, zigzaguei na partitura dos bichos e deixei que falassem. E por fim, recebi eu mesma a minha palavra. Bom, hoje eu rememoro de outra forma essa experiência. e está bem diferente do texto que está na redobra. E o que me chama atenção, hoje, aqui, é essa relação com o tempo. que foi vivido aqui, possibilita que é uma espécie de criação de um território. e o papel dessa contação da história também. Eu acho que o recado de Exu é o recado do tempo. Então, hoje, também a partir do que nós viemos conversando no laboratório urbano, e eu acho que também o que o grupo Suspenda Dispensas traz para a conversa, é também essa questão do que esse formato de residência artística permite. Parece que talvez seja alguma coisa como uma desaceleração para um escuta. e parece que o que eu pude escutar nessa experiência foi uma história. E escutar uma história parece que demanda uma duração de uma atenção. Então, hoje, me chama atenção esse formato que parece que permite que dentro desse parênteses criado aconteça uma plasticidade do tempo, com velocidades e direções diversas. E aí, também, outra coisa que me ocorre é que, nessa dimensão criada por essa suspensão, parece que emerge um território. Um pouco eu venho pensando como aquele que o Milton Santos propõe, um território sem fronteiras, definido por usos. Esse território aqui, por exemplo, que eu percorri, começa com um limite muito claro entre dois barcos vizinhos, que é a praia de Aracema e o Centro. E, à medida que eu percorro esse território, ele se cria. Ele, à medida que seres, fatos e acontecimentos surgem, a partir da minha mediação, ele criava uma perna, um braço, uma altura, como uma coisa viva. Viva e cheia de sentido. Então, eu trago aqui as hipóteses sobre esse território, também nessa tentativa de compreender a razão dessa história tão específica ter emergido de um dispositivo tão aberto, que era caminhar atenta em um trajeto da cidade. Então, a especificidade dessa história me chama atenção. Por que os bichos? Eu não vinha pensando em bichos. Não vinha pensando em fragilidade, nem em desatenção. Ah, tá. Não vai acabar. Então, assim, eu penso que pode haver algo nessa noção de um território criado nesse encontro, entre o pesquisador, o lugar e o tempo em que se vive a experiência. Que transforma o pesquisador nesse meio, nesse agente, esse esmógrafo, desse ilão, né? Desse território que viabiliza essa comunicação entre espécies. Obrigada. Aplausos.